Estou sozinho Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Um sabe o que o outro pensa me vendo a fingir Às vezes me perguntam por quê Quando você volta insensata Eu vou cair e mais uma vez E fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair nos seus lábios pra não ir Oração partindo, lábios divididos E te amo, não quero mais compartilhar seus lábios E me diz o que faço ter você só pra mim, meu amor Não quero mais ter que dividir seus lábios O amor, o amor dividido Eu sou frutando Amigos me perguntam se eu procuro outro alguém e sigo em frente E tenho que esperar pra sentir Não permito outro tocando em ti Renuncia a esse amor Que só me fez chorar, nunca te deu valor Vivendo a vida forturada Nos seus laços ser amada Aí é só nós dois E quando você volta insensata Eu vou cair e mais uma vez Fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços Eu peço pra não ir Coração partindo, lábios divididos E te amo, não quero mais ter que dividir seus lábios E me diz o que faço ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor, o amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios E dividir seus beijos Lábios divididos Tchau, tchau, tchau Amém. Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser Me sirvo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento o vendaval, topo qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Hoje é que você me tem no coração Eu vejo em seus olhos alto pra meu corpo Amo você, eu amo você Senta em carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpo e óbvio entrego em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor, esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpo e óbvio entrego em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor, esqueço até de mim É tanto amor, esqueço até de mim Bota a mão no fogo por essa paixão Pois sempre você me tem no coração Eu vejo nos seus olhos alto pra meu corpo Amo você, eu amo você Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpo e óbvio entrego em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor, esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpo e óbvio entrego em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor, esqueço até de mim Eu amo você Se inscreva no canal Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que a sua boca xinga e o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que sou eu Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos E todos casais que se amam E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo por tempo perdidos Olha nós aí Olha nós aí E quem vai se render E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de fato E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou E nada acabou E começando outra vez Passando a borracha O que já passou E o que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos E todos casais que se amam E todos casais que se amam E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Vivendo em quartos separados Sofrendo com tempo perdidos Sofrendo com tempo perdidos Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos E todos casais que se amam E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com tempo perdidos Juntei meu coração Pedaço por pedaço Tirei a sua foto do porta-retrato Pra não dar gosto de me ver Chorando por você Só que eu não quero te ver Na minha frente Que a realidade é bem diferente A culpa do cisco no olho Já tá manjada realmente Já tá manjada realmente Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Tirei por falta de maturidade Não vou mentir Tô morrendo de saudade Juntei meu coração Pedaço por pedaço Tirei a sua foto do porta-retrato Pra não dar gosto de me ver Tirei chorando por você Só que eu não quero te ver Na minha frente Que a realidade é bem diferente Que a realidade é bem diferente A culpa do cisco no olho Já tá manjada realmente Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Então vou assumir que não te esqueci Então vou assumir que não te esqueci Tá tudo bagunçado sem você aqui Errei por falta de maturidade Não vou mentir Tô morrendo de saudade 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 Você é maluca Tô morrendo de saudade 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 Eu deixei Na verdade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tire seus olhos de mim Pode afastar suas mãos Acabo de descobrir E você não tem coração Não me pedi mais um beijo E agora se olha no espelho E fala pra você mesmo Tô solteiro Foi covarde, sem noção E foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Foi covarde, sem noção E foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Tire seus olhos de mim Pode afastar suas mãos Acabo de descobrir E você não tem coração Não me pedi mais um beijo E agora se olha no espelho E fala pra você mesmo Tô solteiro Foi covarde, sem noção E foi cruel E foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Foi covarde, sem noção Foi covarde, sem noção Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Foi covarde, sem noção Foi covarde, sem noção Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Foi covarde, sem noção E foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Pode ir, já é tarde Vá com Deus Pode ir, já é tarde Vá com Deus Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash E mais eu não, eu não, eu não Eu não esqueço Eu pego, ligo, vou bater no seu portão Deve ter mais uma pronta Se eu fosse o super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Ninguém tem dó do super-recaída Ninguém tem dó do super-recaída E mais eu não, eu não, eu não Eu não esqueço Eu mesmo ligo, vou bater no seu portão E deve ter alguma pronta com meu coração Se eu fosse o super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Se eu fosse o super-herói Eu seria o super-recaída O meu super-poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Se eu fosse o super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Ninguém tem dó do super-recaída Deprochei no balcão parcialmente alcoolizado Descansei o meu coração apoiado ao concreto gelado Pedindo por cação completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu estou aqui implorando socorro Venha aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completão com ar-condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão e me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão com ar-condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão e me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Quentinho por cação completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu estou aqui implorando socorro Venha aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completão com ar-condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão e me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão com ar-condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão e me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão com ar-condicionado e direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão e me leva pra sua cama Com seu HB20 Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando as malas Mas estou molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo Pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No seu corpo sua dor Minhas mãos nos seus cachorros A gente se entende pela dor Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No seu corpo sua dor Minhas mãos nos seus cachorros A gente se entende pela dor Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No seu corpo sua dor Minhas mãos nos seus cachorros A gente se entende pela dor É o tetezinho falando de amor Minhas mãos nos seuαιro Before dependendo da dor